Bem, chegou muita coisa, deixa eu ver só, espera, mega novidade, chegou, tem ali 200 e tal sacas, aí ali também, de comida de cão e gato, assim, se vocês cá vierem, é como, pronto, poupam duas viagens, comida para o peixe, depois, qual quer que seja a idade do cão, o tipo de cão, tem aqui comida e gato, montes, montes, mas, aquilo já vou trabalhar nisso daqui um bocadinho, a medida que o tempo permite, mas entretanto, chegaram mais umas coisitas, relativamente interessantes, porque eu ainda não tinha, quer dizer, tinha e não tinha, mas, uh, kikik, ou seja, isto é uma medicação, que são Reefsafe, para se tiverem problemas com o Criptocarium ou o Ic, isto dá para água doce, portanto, isto dá para água doce e água salgada, isto do Kikik, portanto, há pessoal que tem grande experiência com isto, há pessoal que não tem tido grande experiência, portanto, é o que é, tudo o que é Reefsafe, medicações que são Reefsafe, geralmente não são assim, tem que ser bem, tem que ser seguidas mesmo à linha, para realmente funcionar, portanto, aquilo é um dos grandes, médio, este é pequenino, portanto, só este pequenino, portanto, só este pequenino, por exemplo, trata de 204 litros, depois, chegou também esta caixa, chegou também A-Crate, ou seja, o pessoal quer o A-Crate preto, portanto, também tem aqui em stock e pode ser enviado, portanto, basicamente, daqui para a semana já vou ter este tanque aberto, eu estou preciso de A-Crate, mas vou ter esta para quem quiser, portanto, A-Crate preto, é ligeiramente diferente do que eu estou habituado, mas é um pouco mais fino, e maior também, não é? Isto é, para mais nada, é só para o pessoal dos corais de espreito. Então, recebi também o BioDigest da ProdiBio, este é o pequenino, são bactérias biológicas, e também recebi o BioDigest, que é o maiorzinho, 30 ampolas. Cola, eu por acaso vou usar uma para mim, mas também fica disponível no site, que é cola para colar corais e fragmentos e isso assim. Basicamente é isso. E ainda está uma palete para chegar, pedra e mais uma cheia de coisas. Até logo. Andado aqui, entretido a fazer esta estrutura, esta estrutura, não, não estou a falar aqui com a câmera. Estas estruturas, vou pôr aqui as madeiras, fazer outra por ali, e... Entretanto chegou mais uma palete, coisa que eu já estava a esperar há muito tempo, afinal estava aqui. Portanto temos aqui coisas muito boas, temos aqui uns... uns... Puratec, ou seja, estes... Tem dois sistemas, duas mãos inversa da Vertex. Portanto este é o outro, esta é a outra parte, ou seja, vem em duas caixas, geralmente vem só numa. Esta é uma barra energética para o sistema Apex, vai para Coimbra. Uma coisa, uma aqua tong, é daquelas da TANZ, que é para agarrar os nicoários fundos. Isto é muito perfeito. Cartucho de resina. Cartucho de resina, para resina ionizada, também está aqui, ótimo. Dois. E também trouxe, isto é solução de calibração para PH e também temos soluções de calibração para TDS. Carvó ativado. Carvó ativado. Estes são uns... uns aspiradores, bem simples e fáceis e relativamente baratos. Esta é solução de calibração para salinidade, também tenho. Já temos aqui mais... ou seja, mais... mais aspiradores e também tem outro... Portanto e agora aqui, temos esta rocha também, recebi quatro... quatro caixas de rocha. Um, dois, dois, quatro, cinco caixas de rocha. Então alguma destas vai ser para... Alguma desta rocha vai ser para... Para cultivar aqui, para ter rocha viva. E outra vou vendê-la seca. Portanto, muitas opções. Basicamente é isso. Então... Acho que não chega mais nada hoje. Até amanhã.